Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, desejo a todos que sim. Nesta videoaula de hoje, a gente vai fazer essa blusinha. Estou fazendo ela nesse tom de azul. Este modelinho aqui, que eu estou mostrando pra vocês já de início, ela está numa opção como se fosse uma tomara que cai. É este ponto aqui que a gente vai usar nela inteira. Aí, ao longo do vídeo, eu vou dar outras opções pra vocês de como utilizá-la com manguinha e com duas carreiras só de pontos altos. Ok? E pra esse trabalho, a gente vai precisar da agulha 1.75, uma tesoura, duas pérolas. Estou usando essa tamanho médio. Uma fita métrica. E esta linha que eu estou usando é a Anne 2829. Ok? Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai começar medindo a nossa blusinha. Como vocês podem ver, ela é reta, não tem largura em cima nem embaixo, então, ela inteira vai ser a mesma medida. Tanto cintura como busto. A gente estica a fita, um lado. Aí, acho que nem a minha aqui, tá dando 37 centímetros. Aí, eu venho no 37. Dobro. Bem aonde parou na blusa. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da fita. Vamos ficar com dois lados. Aí, depois que a gente dobrou, você olha onde o ferrinho está. Aí, você vai ver que no total frente e costa, a minha deu 74 centímetros. Então, a gente vai fazer uma corrente desse tamanho. Eu não vou falar por quantia de correntinhas, eu vou falar por metragem. A gente vai fazer uma corrente com 74 centímetros. Então, ao longo da correntinha que a gente vai fazer, a gente vai medindo na nossa fita. Até dar 74 centímetros, que é o tamanho da blusa. Esse é para um tamanho P, que essa blusa aqui é P. Aí, se você for querer o M, você vai medir o seu tamanho, tanto cintura como busto. Vamos supor que deu 88 centímetros. Aí, você vai fazer uma correntinha de 88 centímetros para a sua blusa. Você vai querer o tamanho G. Vamos supor que deu 100 centímetros. Você vai fazer uma correntinha medindo 100 centímetros. Então, eu prefiro que cada um faça a medida de acordo com o seu corpo, tá? Messa com a fita, a sua cintura e o seu busto, que você vai ver o tamanho certinho que vai dar a sua blusa. Feito isso, a gente vai iniciar agora a nossa correntinha com 74 centímetros. Eu dei uma adiantada na minha. Ó, aqui eu fiz a correntinha com 74 centímetros. Não fechei. Por quê? Eu sempre falo nas minhas videoaulas que eu não fecho quando eu termino a correntinha. Que eu vou começar uma carreira de ponto alto para que a minha corrente não fique torcida. E fique esse detalhe, que eu gosto demais desse detalhinho. Feito a nossa correntinha, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha. Ao longo dos 74 centímetros, ou do tamanho que você mediu no seu corpo. Feito isso, agora a gente vai fazer a união dos dois lados. Depois de feita, os nossos 74 centímetros de pontos altos, pontos sobre correntinhas. Agora, a gente vai fazer a união da nossa peça. Virando certinho pra não ficar avesso com direito, mas sim avesso com avesso e direito com direito. A gente vai contar as nossas correntinhas que a gente deu início. Uma, duas, três correntinhas. Venho na terceira. Faço um ponto baixo. E em seguida eu faço uma correntinha. Agora, eu dou uma esticada no meu fio. Agora, a gente vai trabalhar a parte de baixo. Eu aqui, eu deixei um pedaço pequeno da linha. Mas, quando você for fazer o seu trabalho, quanto maior for o pedaço, melhor pra trabalhar. Aí, a gente vem aonde a gente começou o nosso nó inicial. Colocamos a agulha. E em seguida, a gente pega a primeira correntinha que a gente fez pra subir nossos três pontos altos. Aí, aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Com mais uma correntinha. Por isso que eu falei que tem que ser um ponto, um pedaço de linha maior, pra não ter essa dificuldade pra passar dentro da nossa correntinha. Feito o nosso ponto, a gente puxa o fio. E está feito o nosso arremate. Agora, a gente está com um círculo. Depois de ter feito isso, a gente vai subir três correntinhas. E vamos começar... A fazer este pontinho aqui, ó. Esse pontinho que tem o espaço. A gente vai fazer ele agora. Então, vamos lá. A gente vai pular um. Um, dois. A gente vai vir no terceiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Depois, a gente ir no mesmo lugar. Outro ponto alto. Ficamos com dois. Feito os nossos segundos pontos altos. A gente vai fazer uma correntinha. E vir no mesmo lugar. Vamos repetir os nossos dois pontos altos. Fazemos três correntinhas. Ou, se você for querer um pouquinho mais fechada, você faz apenas com duas correntinhas. Ok? Nessa aula, então, eu vou ensinar vocês com duas correntinhas. Ou três, se for da sua preferência. Então, a gente vai pular um, dois pontos altos. Como eu vou trabalhar com duas correntinhas, eu vou pular apenas dois pontos altos. Se você for trabalhar com três correntes, você pula três pontos altos. Fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulamos dois pontos. Veio no terceiro. Fazemos dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. E dois pontos altos no mesmo lugar, novamente. Duas correntinhas. Pula dois pontos. Veio no terceiro. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Veio no terceiro, novamente. E repito, dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Pulamos dois pontos altos. Veio no terceiro. Fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulamos dois pontos. Veio no terceiro. E repito. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos no mesmo lugar. A gente vai fazer isso a nossa volta toda. Depois de ter feito toda a nossa volta, fiz as duas correntinhas. Agora a gente vem onde a gente fez as primeiras correntinhas. Fazemos um ponto baixíssimo. E caminhamos por cima, ó. Da nossa correntinha. Dentro de uma, duas. Até chegar aqui no espaço do nosso primeiro ponto alto. Feito isso. A gente caminha em cima dos dois pontos altos. Até chegar no espaço da correntinha. Desta forma. Depois de fazer isso, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Mais uma, duas, três correntinhas. Quatro correntinhas. E vem aqui dentro do espaço das duas correntinhas. Fazemos um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem de novo dentro do espaço. Agora, a gente vai trabalhar só os espaços das nossas correntinhas. No ponto alto. Meu ponto está ficando apertado com quatro correntinhas. Vamos tentar com cinco. Então, é bom que acontecem esses erros que é coisa natural de acontecer com a gente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho dentro do espaço da correntinha. E faço novamente o outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho dentro do espaço. E faço o outro ponto alto. Se você vê que para o seu trabalho está ficando apertado com quatro, você pode usar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou, desculpa, quatro. Uma, duas, três, quatro. E vamos repetir isso por toda a nossa volta. Depois de feita toda a nossa carreira, a gente vem naquelas três primeiras correntes que a gente fez. Fazemos um ponto baixíssimo. E aqui estamos com a nossa argola já fechadinha. Primeira, segunda e a terceira volta da nossa bolosa já está adiantada. Depois que a gente fez essa carreira de pontos altos com correntinha, a gente vai fazer uma, duas, três pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar dentro das correntinhas. Vamos fazer um ponto alto dentro da nossa correntinha. Um ponto alto na próxima. Outro na próxima. E assim, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha, sem intervalo de correntinhas. Ficando desta forma, a gente vai fazer a nossa volta toda. Carreira de pontos altos finalizada. Venho nas três primeiras correntinhas que a gente fez. Na última, eu faço um ponto baixíssimo. Então, feito isso, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Como na carreira anterior, antes dessas duas aqui, a de pontos altos e a de pontos altos tudo junto, a gente fez essa parte aqui, esse lequinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, na nossa blusa, a gente vai fazer um lequinho em cima de cada lequinho. Ok? Fiz as três correntinhas, venho no mesmo lugar, onde a gente fez o nosso ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, faço dois pontos altos, uma correntinha e volto no mesmo lugar. Repito, dois pontos altos. Aqui, eu dou espaço de uma correntinha. Mas, se você tem o ponto bem apertado, você pode fazer com duas correntinhas, ok? Feito as duas correntinhas e os dois pontos altos, faço uma, duas, desculpa, duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, é onde a gente fez aquela carreira de lequinhos e ponto baixo, venho na mesma direção e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho em cima do lequinho e faço outro leque. Um ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar novamente. Faço duas correntinhas, pulo um, dois pontos altos, venho no próximo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, se você não quiser contar os pontos, é só você olhar o lugar que você fez, o lequinho, na primeira fileira de leque, aonde você fez o ponto alto e você vem em cima dele e faz outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui, a gente vai continuando com a nossa carreira desta forma, o mesmo que a gente repetiu aqui embaixo. Duas correntinhas, venho na mesma direção do ponto baixo na carreira de baixo, faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho no espaço onde tem o ponto alto novamente, e repito os meus quatro pontos altos com um intervalo de uma correntinha. E assim, a gente vai fazer a nossa carreira toda. Lembrando, que depois que a gente... Vou tirar aqui pra ficar mais fácil pra ver. Depois que a gente fazer esta carreira aqui, de leque, a gente vai voltar a fazer essa aqui de pontos altos. Depois que a gente fizer essa de pontos altos, a gente já vem de novo com essa aqui, que é os três modelos que a gente vai trabalhar são esses. A carreira de leque, a carreira de ponto alto e a carreira de pontos altos juntos. É só isso. A gente vai fazer uma carreira de cada, em cada parte dessa, em cada esquema desse, a gente vai fazer. Nesta blusa aqui, que eu estou mostrando pra vocês, eu fiz 24, para o tamanho que eu quero, que é o P. Eu fiz 24 esquemas desse. E é assim que vai ficar no final do nosso trabalho. Então, agora é só repetição. Vou explicar mais uma vez como a gente vai fazer, porque não tem mais o que explicar, ok? Porque a gente só vai repetir e deixar o nosso vídeo muito longo. Que depois ainda tem o bico de acabamento, tem várias coisas pra gente fazer ainda na nossa videoaula, ok? Repetindo mais uma vez. A gente fez uma carreira de ponto alto, uma carreira de leque e uma, desculpa, uma carreira de ponto alto junto, uma carreira de leque e uma carreira de ponto alto separado por quatro ou cinco correntinhas. Depende do tamanho do seu ponto, se é apertado ou não. Depois, na segunda carreira, a gente fez outra carreira de ponto alto, estamos fazendo a carreira de leque. Terminando essa, a gente vai repetir a nossa carreira de ponto alto. Que a gente só faz ponto alto dentro dos nossos lequinhos, ó, dessa forma. E aqui é o intervalo das nossas correntes, ok? A gente vai fazer isso até, pra quem for fazer na P, até chegar em 24 carreiras. Pra quem for M, pode aumentar mais seis carreiras. E pra quem é G, pode aumentar mais oito carreiras, dez. Isso vai ficar a critério de cada um. Por quê? Vai ficar de acordo com o comprimento que você queira. Então, eu tô falando mais ou menos esse tamanho, pra ter mais ou menos uma base do tamanho que a gente pode fazer. Mas, você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser ela mais curta, se você quiser ela um pouco mais comprida, você vai adiantando, aumentando as suas carreiras. E ao longo do comprimento, você vai suplementando no seu corpo. Que você vê o tamanho ideal que você quer, ok? Eu vou fazer as minhas 24. E volto pra gente já fazer o bico de acabamento. E os detalhes a mais que a gente vai fazer. Que eu tenho mais duas dicas pra vocês. Além dela ser, nesse modelo aqui, tomara que caia. Eu tenho mais duas dicas de como usar. Com manga. E com uma manguinha fininha. Como se fosse, tipo, duas carreiras de pontos altos. Ok? Eu vou adiantar a minha e já volto com vocês. Depois que a gente chegou nas nossas 24 carreiras, a gente vai fazer esse detalhe. Eu já dei uma adiantada pra vocês verem. A gente vai fazer esses detalhinhos de argolinhas. Ok? Essa carreira minha já está finalizada. Eu já vou explicar... Pra vocês... Nesse pedacinho aqui que eu adiantei. Vou explicar pra vocês nele como a gente vai fazer agora. Você chegou na sua última carreira. Depois da quantidade que você quis de comprimento. Você vai vir nas correntinhas que você fez. Você vai fazer um ponto baixo. Depois que fizer um ponto baixo na sua correntinha. Nas três correntinhas. Você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou utilizar cinco correntinhas. Se você quiser argolinha maior, você pode aumentar seis, sete, oito. Depende, mais uma vez, da sua vontade. O gostoso de fazer roupa de crochê é por causa disso. A gente pode brincar de querer fazer da vontade da gente. Mais largo, mais apertado. Ponto mais fechado. Ponto mais aberto. Então, a gente tem essa opção de escolha. Feito isso, a gente vai repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu pulei um, dois, três. No quarto ponto, eu fiz um ponto baixo. Uma, duas, três. No quarto ponto. Faço outro ponto baixo. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto. Faço outro ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo quatro pontos. Três pontos no quarto ponto. Eu faço outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos três pontos. Aí, no quarto, fazemos outro ponto baixo. E assim, nós vamos ficando, ó, com as nossas argolinhas feitas. Depois de feitas as argolinhas, a gente vai fazer essa parte aqui. Isso aqui é simples. É ponto alto e picô. Ela é uma blusa bem simples, bem... Os pontos bem fáceis, bem básica. Só que no final, eu... Assim, é o meu gosto. Ela ficou uma blusa muito bonita. Vou fazer mais três pra vocês verem. Pra gente voltar a fazer o nosso leque, que é a última carreira de acabamento. Aqui, eu vou virar meu trabalho, porque eu não vou finalizar, porque eu não vou continuar com essa peça. Eu só fiz ela pra fazer a videoaula junto com vocês. Porque eu já, como eu fiz essa peça aqui, ó, pra ver se dava certo. Então, eu já adiantei bem ela. Aí, eu fui fazer com essa outra linha. Pra explicar como fazer, mas sem precisar desmanchar a minha. Então, aqui eu vou virar pra voltar. Como você vai fazer a carreira toda, você vai chegar aqui, vai fazer um ponto baixo. Na primeira correntinha, vai andar com um ponto... Desculpa, vai andar com pontos baixíssimo dentro das três correntinhas, como a gente já fez. A hora que você chegar aqui na terceira correntinha, você faz três correntinhas. E começa a fazer os seus lequinhos. Ou, se você não quiser assim, quiser começar o leque daqui do comecinho, também dá. A hora que chegar no finalzinho ali, eu explico certinho pra vocês. Então, o lequinho a gente vai fazer assim. Como eu falei, vai finalizar a carreira. Você vai laçar a agulha. Vem dentro do leque. Faz um ponto baixo. Outro ponto baixo. E agora, a gente repete um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Feito isso, a gente faz três correntinhas. Vem no primeiro ponto alto e fazemos um picô. Laçamos a nossa agulha. Vem no mesmo lugar. Fazemos um, dois, três pontos altos. Aqui a gente fez um, dois, três. Aqui também a gente faz três. E os dois últimos, a gente faz... Dois pontos. Meio pontos, desculpa. A gente faz dois meio pontos. Feito isso, a gente não faz correntinhas. Ou, se você preferir, faz uma correntinha só. Vem no próximo espaço. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. Aí, você já vem dentro do espaço da frente. Desculpa, eu sempre esqueço. Aqui é meio ponto. Agora, a gente começa a fazer os nossos pontos altos. Três pontos altos. Mais um. Três correntinhas. Um picô. Repetimos mais uma vez. Os nossos três pontos altos. Um. Dois. Três. E como eu esqueci de explicar pra vocês aqui. A gente faz meio ponto. E novamente, meio ponto. Feito isso, a gente faz uma correntinha. Vem dentro da próxima argola. Fazemos um ponto baixo. Mais uma correntinha. Vem na próxima argola. Fazemos meio ponto. Outro meio ponto. E repetimos três pontos altos. Dois. Um. Dois. Três. Ficando no total com cinco pontos altos. Fazemos as três correntinhas. Fazemos um picô. Repetimos três pontos altos. E dois meio ponto. Uma correntinha. Vem no próximo espaço. Fazemos um ponto baixo. Uma correntinha. E voltamos a repetir novamente todos os nossos pontos altos. E ficamos assim. Com este lequinho. Com este lequinho. De acabamento. Como está o meu. Na minha blusa. Desta forma. O meu aqui. Ele está menorzinho. Porque a blusa foi feita. Na linha Anne. Ok. E aqui. Eu estou fazendo com o barroco número quatro. Para ficar. Em tamanho maior. Para ficar melhor. Para visualizar. Por isso que está bem maior. Fica mais fácil. Para fazer o vídeo. E assim. A gente vai repetir. A nossa carreira toda. Os nossos lequinhos. Até chegar no final. Chegando no final. A gente faz um ponto baixo. Uma correntinha. Corta o nosso fio. E o nosso bico de acabamento. Está finalizado. Agora. Vamos. As mangas. Olha. Como eu falei no início do vídeo. Aqui. Pode ser uma blusinha. Tomara que caia. Aqui. Essas pérolas. Eu fiz. Um cordão de correntinhas. Eu fiz um metro de cordão. Você pode fazer maior. Se você preferir. Passei. Na minha última carreira. Na primeira carreira de pontos altos. Que nem aqui ó. Onde a gente começou a fazer a nossa carreira de pontos altos. Eu passei. O meu cordãozinho aqui dentro. Contei. Três pontos altos. Passei o fio. Pulei três. Passei o fio. Então. Eu vou passar de três em três. Aqui que vai ser. A nossa carreira. Pra passar o cordãozinho. Aí aqui. Se você for querer. Tomara que caia. É só você. Puxar. Amarrar de acordo. Do tamanho do teu corpo. E você está com a blusinha. Tomara que caia. Se você não for querer. Tomara que caia. A gente pode utilizar. Desta forma. Se você for querer. Desta forma. Você sempre deixa um pedaço de fio a mais. Sobrando. Para a hora da costura. Aqui a gente pode fazer assim. Colocar a manguinha. Você vai medir no seu corpo. Pra você ver certinho. Onde você quer costurar. Depois de pronto. A gente vai colocar. O lado de dentro. E o outro lado também. Só que aí. A gente vai medir certinho. Pra ficar. Retinho. Um lado e o outro. Pra não ficar torta a nossa manga. Então. Vamos costurar um desse lado. E o outro. Do outro lado. Aqui ela vai ficar assim. Desta forma. Tira um pouquinho do fio. E do outro lado. A gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando. Sempre deixando o fio. Pra colocar a linha. Pra costura. A gente vai colocar. Do lado de dentro. De acordo com a medida. Que você viu no seu corpo. Que ficou bom. Pegando mais ou menos. No lugar da alça do sutiã. É o lugar. Que fica mais. Melhor. Pra colocar. Dos dois lados. A gente faz a mesma coisa. Sempre a mesma medida. Dos dois lados. Aqui. Vai ter uma blusinha. Desta forma. Aqui já dá. Outro modelo de blusinha. Com uma alça. Deixando. O cordãozinho. Com as pérolas. Pra dar um charme na frente. Já é uma segunda opção. E a terceira opção. Pra quem não quer. Usar assim. Ó. Pra quem for usar desse jeito. Eu fiz. No tamanho da minha blusa. 52 correntinhas. Desculpa. 62 correntinhas. Aí eu fiz. Uma carreira de ponto alto. Cheguei no final. Do meu último. Uma correntinha. Do meu último ponto alto. Virei. E voltei. Fazendo mais uma carreira. De ponto alto. Se você quiser. Você pode fazer com três. Com quatro. E pra ficar bonito. Também. Tem a ideia. Da gente. Fazer assim. O bico. A gente colocar. No final. Da nossa. Manguinha. Dá pra pôr um biquinho. Nele. Esse bico. De acabamento. Aqui. Que a gente fez. Do jeito. Que a gente fez aqui. Dá pra fazer aqui. Vai ficar bem. Charmosa. Também. Depois. Eu vou fazer. E vou trazer montada. Pra vocês verem. Como que fica. Assim. Com. O biquinho. De acabamento. Agora. Dica número. Três. E tem três dicas. Para essa videoaula. A manga. Já estou com uma manguinha pronta. Ó. O mesmo ponto. Que a gente fez. Na nossa blusa. Eu fiz. Mesma coisa. Só que aqui. Eu fiz três carreiras. De ponto alto. Que eu vou ensinar vocês. A fazer a manga. Também. Como eu falei. Da manga. De alcinha. Aí. Na manga. Eu fiz. O bico de acabamento. Desse jeito. Dá pra gente fazer. Na alcinha. Também. A manga. A gente vai colocar. Da seguinte forma. A gente vai colocá-la. Desse jeito. Chegando um pouquinho. A gente vai colocar ela. Assim. E a outra. Que eu ainda não fiz. Que eu vou fazer. É junto com vocês. Na aula. Ensinando como fazer. Vai ser do outro lado. Então. Essa é a nossa terceira dica. Eu vou. Começar a fazer. A nossa manga. E a nossa alça. Com o biquinho de acabamento. E já venho mostrar pra vocês. Tá. A blusinha. Com a alcinha. E com o bico de acabamento. Da barra da blusa. Como eu já tinha falado antes. Eu fiz. Pra vocês verem como que fica. Fica bem delicadinha. Fica muito bonita também. Agora. Se você não for querer. O bico de acabamento. Você pode ficar. Apenas com duas carreiras. De ponto alto. Ou fazer. Uma outra carreira. Ficar com três carreiras. Pra ficar uma alça. Um pouquinho mais larga. A alcinha. Ficou desse jeito. Agora. Eu vou ensinar vocês. Como a gente vai fazer. A manguinha. Pra quem for querer. Com mangas. Para a medida da minha blusa. Eu fiz 84 correntinhas. Que é o mesmo. O mesmo processo que a gente fez. A alcinha. Por isso que eu não vou explicar. Fazendo como. Fazer. Explicando como fazer. Porque é a mesma coisa. Você vai fazer a medida. Que você. Viu que dá. No seu corpo. Aí. Você vai fazer. O total de correntinhas. Aí. Você vai fazer. As duas carreiras. De ponto alto. Só que. Na manguinha. Eu fiz. Três carreiras. Uma. Duas. Três. Então. São três carreiras. De ponto alto. Para depois. A gente começar. Com os nossos. Lequinhos. De dois pontos altos. Aí. Aqui. Eu fiz. 84 correntes. Você faz. Na sua. Para ver se dá. Se ficar muito grande. Você desmancha um pouco. E se ficar muito pequeno. Você pode aumentar. Aí. Depois de feitas. As três carreiras. De pontos altos. A gente vai começar. A fazer. Os nossos. Leques. Vamos fazer. Uma. Duas. Três. Correntinhas. Para subir. Vamos pular. O primeiro. Ponto de base. O segundo. Vamos vir no terceiro. Aqui. A gente. Faz. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. No mesmo lugar. Duas correntinhas. A gente fez. Três. Apenas. Para subir. A nossa carreira. Duas correntinhas. A gente. Vai pular. Um. Dois pontos altos. Apenas. Para que a nossa manguinha. Não fique. Muito aberta. No terceiro. Ponto alto. A gente. Faz um ponto baixo. Repete. As duas correntinhas. Pula. Dois pontos de base. Vem no terceiro. Fazemos. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulamos. Dois pontos. Vem no terceiro. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulamos. Dois pontos. Vem no terceiro. Novamente. E fazemos. E fazemos. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Ficando. Desta forma. E a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez na nossa blusa. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. No terceiro. A gente faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Pula dois pontos. No terceiro. Repetimos. O nosso lequinho. Com dois pontos altos. Uma correntinha. De dois pontos altos. Novamente. Vamos fazer isso. Até chegar. No fim da nossa carreira. Cheguei no final da nossa carreira. Aqui eu fiz. 14 leques. Vamos ter. A mesma quantia. Nas duas mangas. Nesta aqui também. No total. Deu 14. Então. Todas. As duas. Tem que ser a mesma quantia. Quantos pontos. Quantos leques. Derem na sua. De um lado. Vai ter que ser a mesma quantia do outro. Exemplo. Se der 16. 18. Na primeira manga que você fizer. Na segunda. Tem que ser a mesma quantia de lequinhos. Feito isso. A gente vira o nosso trabalho. Aqui a gente vai trabalhar a nossa manguinha. Aberta. A gente não vai fechar por enquanto. Virei. Fiz um ponto baixo. Em cima do primeiro ponto alto. Faço três correntinhas. Desculpa. A gente vai caminhar por cima. Dos nossos pontos. Pra chegar no espaço. Onde a gente fez o intervalo da nossa correntinha. Cheguei no intervalo. Agora eu faço três correntinhas pra subir. E mais três. Pra chegar aqui. Pra dar distância no próximo leque. Aí eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho no próximo leque. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Ou quatro. Se você ver que o seu ponto é apertado. E no caso meu aqui ficou bem justo. Então. Posso pôr quatro. Ó. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Correntinhas. Venho no espaço. Da correntinha no leque. E faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. E vamos repetir. Ó. A mesma coisa. Aqui pra mim. Quatro correntinhas. Deu um espaço bom. Não tá remontado. E nem repuxado. Não tá puxado. E nem muito largo. Se pra você ficar. Muito apertado. Que nem a minha primeira ficou. Foi até bom pra mostrar. Você pode desmanchar. E aumentar uma correntinha. Se você ver que ainda continua. Repuxado. Assim ó. Enrugada. Você pode pôr mais uma. Um. Dois. Três. Quatro. Correntinhas. Venho no leque. E faço um ponto alto. E a gente vai fazer isso. Até o fim da nossa carreira. Cheguei no final. Aqui. Como o meu espaço. Das três correntinhas. Pra subir. E as três. Pra começar. Fazer meu ponto. É menor do que aqui. Então. Eu vou fazer apenas. Três correntinhas. Venho na minha última correntinha. E faço um ponto alto. Viro. Faço três pontos altos. E volto a fazer. Um ponto alto. Para cada correntinha. Vem em cima do ponto alto. E faço um ponto alto. No espaço. A gente faz. Um ponto alto. Para cada correntinha. Novamente. Vem em cima do ponto alto. Novamente. Fazemos outro ponto alto. E assim. A gente vai fazer. A nossa carreira toda. Mesma coisa. Que a gente fez. Na nossa blusa. A gente vai fazer. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis carreiras. Então. Vai ser. A hora que a gente chegar. Na sexta carreira. Ó. Desta forma. A gente já. Vem com o nosso bico de acabamento. Aí. Eu vou fazer a linha. A hora que chegar. Na parte do bico de acabamento. Eu volto com vocês. Que aí. Eu vou explicar. Como que a gente vai fechar. Ok. Então. Vamos dar continuidade. Fazendo. Seis carreiras. De ponto alto. E seis carreiras. De leque. Cheguei. No final. Da minha carreira. De acabamento. Venho. No último espaço. Agora. Que eu fiz. Duas correntinhas. Para chegar. Na altura. Do meu primeiro ponto. Aqui. Eu faço. Um ponto baixo. Agora. Eu vou fazer. A união. Das duas partes. Essa parte de trás. Eu já costurei. Para dar uma adiantada. Mas. Você pode fechar. Também. Sem fazer a costura. Você vai chegar. No finalzinho. No último ponto. Onde a gente. Depois que fez o leque. Quando eu fiz o ponto baixo. Vai vir. No primeiro ponto alto. Do leque. Vai fazer. Um ponto baixo. Uma correntinha. Vai cortar o fio. E vai finalizá-lo. Aqui. A sua manga. Já está fechada. Se você não quiser fazer assim. Você pode costurar. Também. Com a manga aberta. Ok. Só que aí. Você coloca. Um alfinetinho. Para poder ficar. Na mesma direção. Para não ficar. A manga um lado. Mais alto. Ou está mais baixo. Para não ficar torta. Esse lado aqui. Eu já concluí. Essa. Ela já está. Costurada. Agora. Eu vou mostrar para vocês. Como que eu costuro. Olha. Eu divido. Certinho. Dobro certinho. Meio a meio. A blusa. Depois que eu dobrei ela. Meio a meio. Certinho. Eu coloco. Dobro a manga. Coloco ela. Certinho. Aí eu venho com a agulha. De tapeceiro. Já coloquei um pedaço. Da minha linha. Na mesma direção. Que eu já. Fiz a minha dobra. A gente segura. Fiz um nozinho. Na linha. Agora. A gente vai costurar. Só em cima da correntinha. Para que a gente não pegue. O nosso cordãozinho. Para amarrar. A gente vai só pegar. As duas laçadinhas. Da corrente inicial. Vamos fazer movimento. Ir e voltar. A gente vai. Volta. Pegando só a corrente. Sempre pegando dois fiozinhos. Para que a nossa costura. Não fique tão frágil. E assim ela já vai ficando presa. E não dá para nem ver a costura. Só fazendo esse movimento. De ida e volta. Assim a gente vai fazer nos quatro lados. Da nossa manga. Olha como já está ficando. Fica certinho. Cheguei no final. Passei a agulha para o lado avesso. Agora eu caminho por uns três, quatro pontos altos. E faço dois nozinhos. Um. E dois. Puxo bem. Caminho por mais alguns pontos. Para baixo. E agora eu corto a linha. E assim fica a nossa costura. Desta forma. Desta manga. Essa. Ela fica desse jeito. E assim vai ficar os quatro lados da nossa. Mandinha. E depois de feito isso. A nossa blusa. Está finalizada. Está pronta a nossa blusinha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram. Compartilhem. Para me ajudar. Comentem. Se tiverem alguma dúvida. Vocês deixem no comentário. O que eu puder esclarecer. Eu vou fazer o possível. Para atender a cada uma. Mais uma vez. Obrigada. Um beijão a todos. E até a próxima. Um beijão a todos. Um beijão a todos. Um beijão a todos. Um beijão a todos. Obrigado.